Fala aí, pessoal! Estou aqui dando continuidade a uma playlist que eu tinha parado há um tempo atrás sobre matemática básica, né? O nome já diz tudo, matemática básica. Básica, pessoal, vem de pilar. Então, a gente, ó, olha só, a gente, na matemática, a gente precisa de uma base, e isso é muito importante, pra continuarmos a estudar outros assuntos. Por quê? Vai chegar um momento que você vai travar. Você não vai saber o porquê travou. E esse travamento em uma questão, né, qualquer que seja a questão, vem de uma base, uma base meio complicada. Eu mesmo tive uma base complicada, porque no meu ensino fundamental, eu, o meu, é, as escolas tinham, nesse período do meu ensino fundamental, tiveram muitas greves, e isso aí acabou atrapalhando a minha base. Então, o que foi que eu fiz? No ensino médio, eu estou falando isso pra você, pra você entender a importância da matemática básica. No meu ensino médio, por exemplo, eu tive que pegar livros de quinta, sexta, sétima, oitava, e estudar ali, é, e pra forçar esse estudo, eu acabei colocando a plaquinha lá em casa de, é, aulas de reforço. Cobrava ali, sei lá, 10 reais a hora, 20 reais a hora, é, mas o importante aí não foi o valor, o importante foi eu estudar, eu me forçar, né, eu tive uma, uma obrigação de estudar pra passar pra alguém. Então, isso aí foi muito importante, porque quando você estuda, aí é um outro segredo, quando você estuda pra ensinar, quando você está estudando pra ensinar, você tenta ver aquele assunto de diversas maneiras, porque você quer mostrar outros caminhos, é, pra quem você está ensinando. Então, isso aí também é um segredo, tá? É, mas o, o mais importante aqui é você entender que a matemática básica, ela é muito importante. Tá ok, pessoal? Então, é, essa aula aqui, ela também é muito importante, por quê? Porque a adição e subtração de inteiros percorre, não sei se é o seu caso, mas muita gente, isso aí por experiência própria, por estar ensinando vários alunos, e aí eu vejo muita, é, dificuldade com a adição e subtração de inteiros. Por quê? Porque o pessoal confunde o sinal da adição e o sinal da subtração com o sinal do número, ou seja, o número ser negativo e o número ser positivo, é diferente de eu estar adicionando e subtraindo dois números inteiros, tá, pessoal? E é isso que eu vou falar com vocês nessa aula, que eu acho muito importante. Jogo de sinal você só faz na divisão e na multiplicação, aquele mais com mais é mais, mais com menos é menos, enfim, isso aí também tem uma explicação matemática, é muito importante que você entenda o porquê mais com mais é mais, menos com menos é mais, é, mas, jogo de sinal você só faz na multiplicação e na divisão, na adição e na subtração não tem isso, você precisa entender o que está acontecendo ali na adição e na subtração, tá, ok? Então é isso que eu tenho para essa aula de hoje, eu acho que vai ser interessante, assista, compartilhe o vídeo, curta o vídeo para ajudar o nosso projeto, e também se inscreva no canal caso não seja inscrito, tá, ok? O papo de hoje foi um pouco mais longo, porque eu achei muito importante, é, eu acho que, como fez bem para mim, é, eu achei importante trazer essa ideia para vocês, tá, ok? Não deixe a matemática, matemática básica de lado, porque o nome já diz tudo, tá, ok, pessoal? Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês como é que funciona a adição e subtração de números inteiros, tá, ok? Vem aqui comigo, pessoal, vem aqui comigo, porque, olha só que interessante, eu trouxe aqui algumas operações, né, lá na, na, nos números naturais, quando a gente está lá no ensino fundamental 1, aprendendo a subtrair, a gente sempre faz isso aqui, ó, pessoal, vou pegar um exemplo aqui, 20, é, menos, menos 5, por exemplo, esse resultado aqui, você deve concordar comigo, que é 15, né? E a gente lembra que esses elementos da subtração são chamados, o primeiro aqui, o 20, é chamado de diminuendo, é, o 5 aqui seria o nosso subtraindo, e o 15 seria nosso resto, né, o resto ou também chamado de diferença, olha só. Então o 15 aqui, que é o valor da subtração, o resultado, é chamado de resto ou diferença. Pessoal, quando a gente trabalha com números naturais, sempre o, o, o minuendo é maior que o subtraindo, então fica fácil para a gente enxergar, o que? Fica fácil a gente enxergar que, é, na verdade, a gente consegue fazer contas com os dedos das nossas mãos, tá? Então, é fácil saber que 20 menos 5 é o que? É 10 mais 5, que é 15. Então, quando o minuendo é maior que o subtraindo, isso aí fica tranquilo para a gente. Porém, com os números naturais, às vezes acontece a segunda situação ali, ó. Olha só aqui o que está acontecendo, ó, menos 5, né, ou melhor, se fosse aqui 5 menos 25, ou 5 menos 20, como é que a gente faz isso? Como é que eu tiro 20 de 5? E aí que começa todo o trauma com a matemática. Quando isso aqui cai, né, quando o pessoal começa a enxergar isso aqui como número natural, aí o pessoal vai travar, isso é certo, mas a gente precisa entender o seguinte, aqui que está o segredo de tudo. Existe um sinal, ó, entre dois números, sempre vai ter um sinal que indica a operação entre eles, pessoal. Aí que está o segredo. Por exemplo, na primeira situação aqui, a gente tem uma subtração. Na segunda situação, a gente tem uma adição. Aqui, ó, uma subtração. Aqui, uma adição entre 15 e 10. Aqui, uma subtração entre 10 e 6. E aqui, uma subtração entre 6 e 1. Então, observe que entre dois números, sempre tem o sinal que indica a operação. Só que, às vezes, entre dois números, tem dois sinais. Pessoal, o sinal que vem à direita do primeiro número é sempre o sinal da operação. O próximo sinal indica o sinal do número, tá? E na matemática, é interessante a gente saber também que quando a gente tem o número 25 positivo, eu posso escrever assim, e eu posso escrever o 25 positivo com o sinal de mais na frente. Mas o mais comum é acontecer isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, ó, esse sinal aqui, esse primeiro sinal aqui de menos, ele indica a subtração entre 25 e 5. Mas, na realidade, para números inteiros, é muito importante a gente saber o seguinte, ó. Que eu estou somando aqui um número positivo, que é o 25, tá ok? Eu estou somando ele com um número... Olha só, pessoal. Olha só que interessante. Eu estou, na realidade, aqui, eu estou subtraindo, né? Eu estou aqui subtraindo. Vamos lá. Eu estou subtraindo aqui. A gente vai aprender o outro método. Eu estou subtraindo o 25 positivo do 5 positivo. Olha só que legal, pessoal. E é isso que acontece com os números inteiros. A gente tem que pensar assim. Da mesma forma, olha o que está acontecendo aqui. Eu estou somando o 5 negativo, porque esse aqui é o sinal do 5, com quem? Eu estou somando ao 25 positivo. Pessoal, isso aqui é muito importante entender, tá? Então, olha só. Aqui eu estou subtraindo o 5 negativo. Estou subtraindo com 9 positivo. É isso que está acontecendo aqui. E, claro, que depois que a gente tem uma prática, a gente não precisa mais enxergar isso aqui. Só que no início, para entender bem o que está acontecendo, eu estou fazendo passo a passo com vocês, tá ok? Então, aqui eu tenho o menos 15. Eu estou somando com o menos 10. Já separou. Na matemática, eu tenho isso. Eu não posso deixar dois sinais juntos aqui. Para eu separar os sinais, para eu separar a operação do sinal do número, eu tenho que colocar os parênteses, tá ok? Da mesma forma, aqui eu tenho menos o 6 positivo. E eu tenho aqui o menos o 1 positivo também, pessoal, tá ok? É por isso que eu, como na matemática eu não preciso utilizar o mais, aqui eu posso juntar o menos com o 1, que já é positivo. Então, como eu não tenho aqui o sinal de mais, que indica que o 1 é positivo, eu não preciso colocar os parênteses, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o 20 positivo. Aqui eu tenho já a subtração com o 10 negativo. E ali eu tenho uma subtração com o 5 positivo. Pessoal, a partir de agora, separando isso aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Um outro segredo que tem com os números inteiros. Com os números inteiros, é muito importante, a partir de agora, e eu já vou explicar o porquê, que a gente sempre adicione. Eu vou sempre somar. Eu vou sempre somar um número, seja ele positivo ou negativo, com outro número, seja ele positivo ou negativo. Eu vou sempre somar esses dois números. E, para isso, a gente precisa de uma propriedade. Vou trazer aqui para vocês também uma propriedade que me diz o seguinte. Presta atenção nesta propriedade. Pessoal, olha só. Se eu tenho aqui 3 menos 1, 3 menos 1, a gente sabe que isso aqui é 2. Até agora, a gente sabe, porque o minuendo é maior que o subtraindo. 3 menos 1 é 2. Mas existe uma propriedade dos números inteiros. Se você não estudou essa propriedade, eu tenho uma playlist de conjuntos numéricos que fala dela lá nos números inteiros, que diz o seguinte. que um número mais... Ou melhor, um número mais o seu simétrico. Quem é o simétrico, por exemplo, de menos 1? O simétrico de menos 1 é mais 1. Quem é o simétrico de mais 1? É menos 1. O simétrico do número é sempre o mesmo número com sinal contrário. É isso. E a soma do número com o seu simétrico é zero. Então, você tem 1 positivo com 1 negativo, vai dar zero. O mais importante aqui é você entender o seguinte. Essa propriedade é muito importante. Você subtrair um número de outro é a mesma coisa que você adicionar esse número. Ou seja, eu vou adicionar 3 com 1. Eu vou subtrair 3 com 1. É a mesma coisa que adicionar o 3 com o simétrico de 1. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal. Isso aqui é importante por quê? Porque a partir de agora, entenda o número negativo como uma dívida. Ou se for uma temperatura negativa, ou frio. Você está com frio ali. Mas vamos com dívida, que é melhor. Vamos com valores, com dinheiro, porque fica tudo mais simples. O número positivo é o que você tem. O número negativo é o que você está devendo. Então, se você tem 3 aqui, 3, você tem 3 positivo, é o que você tem. E adiciona esse número positivo, uma dívida de 1. Então, no final, você vai ficar com o número positivo, que é 2. Porque você pagou a dívida. Você continua positivo. Agora, se você tivesse aqui, 1 menos 3, o que você tem aqui é 1. Você tem 1 positivo. E está adicionando, olha só que legal. Está adicionando esse 1, uma dívida de 3. E quanto é que você vai ficar no final? Pessoal, se você tem 1 e paga uma dívida de 3, na realidade, você não tem mais nada. O que você tem, continua, é com uma dívida de 2. Então, a partir de agora, você vai pensar assim. Tá ok, pessoal? Positivo, eu tenho. Negativo, eu estou com dívida. Por que isso? Olha só o que a gente montou aqui e vai ser muito mais fácil calcularmos isso, pessoal. Olha só. Se você tem 25 e se você está subtraindo, eu posso transformar uma subtração em uma soma. Não é isso? Então, vamos lá. Então, vamos fazer isso. Se eu tenho 25, então, eu vou adicionar. Então, agora eu vou adicionar. Eu estou transformando a subtração em uma soma. Eu vou adicionar ao simétrico de 5. Então, olha só que legal. Se eu tenho 5 negativo, eu tenho a dívida. 25 positivo, eu tenho esses 25. Se eu tenho 25 e adiciono esses 25 a uma dívida de 5. Então, 25 mais menos 5. 25 mais uma dívida de 5 é igual. Sobra para mim ainda 20 reais. Concorda comigo? Daqui da mesma forma, pessoal. Olha só. Aqui, na realidade, está até mais tranquilo, né? Eu tenho 25 e adiciono... Ou melhor, eu tenho uma dívida de 5 e adiciono essa dívida um saldo positivo de 25. Então, na realidade, no final eu tenho 25, tá? Ou melhor, 20, né? Eu tenho aqui... Deixa eu apagar aqui, ó. Eu tenho, na realidade, 20. Eu tenho 20 reais. Sobrou 20 reais para mim, pessoal. Aqui, você, com o tempo, vai perceber que sinais contrários eu subtraio e permanece o sinal do maior. É isso. Essas regrinhas, na realidade, vêm dessa explicação, tá ok? Aqui, da mesma forma, pessoal. Olha só. Eu tenho aqui 5. Eu tenho uma dívida de 5. Só que eu tenho uma subtração. O que a gente vai fazer agora? Eu vou transformar isso aqui numa adição. Sempre pense assim, tá ok? Sempre pense que a subtração, você vai estar adicionando alguma coisa. Se você pensar assim, você não vai errar. Você vai ver. Se eu transformar essa subtração numa adição, quando eu transformo a subtração numa adição, na realidade, eu tenho que inverter aqui, ó. Eu tenho que inverter o... Encontrar o simétrico do próximo número. O que é um simétrico de 9? Menos 9. Então, pessoal, eu tenho uma dívida e estou adicionando a essa dívida uma nova dívida. Então, menos 5 mais menos 9. Eu tenho menos 5. Eu estou devendo 5. E a essa dívida, eu estou adicionando uma nova dívida de 5. Então, no final, eu continuo devendo. Então, por isso que o menos, tá? Então, eu tenho uma dívida aqui de 14. Observe que quando você está adicionando números com sinais iguais, números com sinais iguais, a gente repete o sinal e soma e adiciona. Tá ok, pessoal? É essa a explicação que eu queria passar para vocês. Aqui, da mesma forma, olha só. Agora que a gente precisa prestar atenção. Então, perceba que aqui eu tenho 15 positivo. É muito interessante, em uma expressão numérica, você somar as dívidas, tá? Some as dívidas primeiro. Porque aí você sabe que sinais iguais, a gente sempre soma e permanece o sinal. Então, olha só. Eu vou transformar, pessoal. Vamos prestar atenção nesse detalhe. Eu vou transformar essas subtrações em adições. E é isso que eu vou fazer. Então, aqui eu tenho 15 positivo mais 10 negativo. Então, aqui, mais eu estou transformando essa subtração em uma adição. Então, mais o quê? Mais o simétrico do próximo número. O simétrico de 6 positivo é 6 negativo. Vou transformar esse sinal de subtração em uma adição também. Só que eu tenho que inverter. Eu tenho que encontrar o simétrico do próximo número, tá? Foi isso que eu expliquei aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o simétrico de 1, que é menos 1. Então, vamos lá, pessoal. Agora que a gente vai fazer o seguinte, vamos somar as dívidas primeiro. Se você tem uma dívida de 10 e uma dívida de 1, então, no final, você tem uma dívida de 11. Então, é isso que está acontecendo. Se você... Agora, vamos pegar a parte positiva. Se você tem 15 reais aí com você e adiciona a esses 15 reais, na verdade, você tem 3 dívidas aqui, né? Então, você já tem aqui, ó, 15. Positivo. E, na verdade, as dívidas aí, ó, esqueci da dívida de 6, né? Seria bom a gente esquecer das dívidas, mas aqui não é o caso. Perceba que a gente tem 3 dívidas. Então, você vai ficar com uma dívida. Então, vamos somar isso aqui a uma dívida de quanto? Uma dívida de 16, 17 reais, pessoal. Olha só que legal. Então, se você está devendo 17 e paga 15, no final, você ficou com quanto? Você ficou aqui com uma dívida ainda de 2, porque você pagou 15 mais ainda, né? Você pagou 15, mas ainda continua devendo 2. E é importante, ó. Perceba que na adição de números com sinais contrários, a gente subtrai e permanece o sinal do maior. Com o tempo, você vai ter essa prática, tá? Olha só. Agora aqui vem também, ó, uma outra questão. Por isso que a gente faz jogo de sinal aqui de menos com menos é mais. Mas não é isso, pessoal. Essa explicação aqui vem do seguinte. Olha só que legal. Olha só que legal. Eu quero substituir essa subtração por uma soma. É isso que eu quero fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, o mais 20. Continuo com o mais 20. E aqui eu vou transformar em uma adição. Só que eu transformo em uma adição. O que acontece, pessoal? Eu transformo aqui. E eu preciso, né? Se eu estou adicionando, o número que está aqui, que é o menos 10, precisa ser transformado por seu simétrico. Então, aqui, ó, mais 10. Então, eu tenho uma dívida. É como se eu não tivesse uma dívida. Então, eu paguei essa dívida. Entenderam? Então, eu não tenho uma dívida. Olha só. Ou eu estou tirando uma dívida. É melhor pensar assim. Já que a subtração, subtração não tira. A gente não tem esse pensamento lá nos naturais. Eu estou tirando uma dívida de 10. Então, na realidade, eu estou com 10, né? Então, aqui, ó. Aqui eu vou transformar em uma soma também, em uma adição. Então, eu vou adicionar ao simétrico de 5. De 5 positivo, que é menos 5. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Eu tenho 30 positivos. Então, eu tenho 30 positivos. E vou adicionar esse 30 uma dívida de 5. Então, se eu tenho 30 positivos e paguei uma dívida de 5, no final, eu fiquei com um saldo positivo de 25. Tá ok, pessoal? Então, olha só, né? Se você não entendeu, tente dar uma olhada nesse vídeo com calma. Ou coloque aí nos comentários que a gente vai tentar responder. Tá ok, pessoal? E vou aqui, agora, para o final, mostrar essa explicação aqui, tudo para vocês, na forma geométrica, que é importante a gente entender também, tá? Então, olha só que legal aqui, ó. Se você... Deixa eu passar para a próxima tela aqui. Se você tem essas adições aqui, ou subtrações, é importante a gente entender o que está acontecendo na nossa reta. Então, a nossa reta geométrica, a gente tem um zero aqui, não é isso? Lembrando, pessoal, que o número ou ele é positivo, tá? Ou ele vai ser positivo, por exemplo, mais 1, ou ele vai ser negativo. Ou ele vai ser nulo como zero. O zero não é nem positivo, nem negativo. O sinal que está à esquerda do número é o sinal do número que representa se o número se diz, né? Que diz que se o número é positivo ou se ele é negativo, tá? Então, aqui, como é que acontece com menos 1 mais 3, pessoal? Olha só, menos 1 mais 3, nada mais é que menos 1. Aqui é o sinal, ó, que representa o quê? As operações. Então, você tem aqui adição, subtração, subtração, adição. Vamos transformar isso aqui, ó, para uma adição com mais 3, tá bom? Eu vou somar, vou transformar isso aqui também, ó. Pois agora você sabe que a gente tem o quê aqui, pessoal? Você tem uma adição. Então, eu vou transformar a subtração em uma adição, só que eu vou adicionar ao simétrico de 4 positivo, porque perceba que o 4 aqui é positivo, aqui é o sinal da subtração. Então, o simétrico de 4 positivo é 4 negativo. Aqui, da mesma forma, eu tenho zero, que não é nem positivo, nem negativo. Não vou colocar o sinal aqui. E vou adicionar alguém ao simétrico de 1, que aqui é positivo. O sinal aqui é da subtração. Então, o sinal do 1, o simétrico de 1 positivo é 1 negativo. Então, eu tenho aqui também, ó, o mais 1, ou 1, só 1 mesmo já indica que ele é positivo, mais o quê, pessoal? Mais o zero. Então, vai ficar da mesma forma. Pessoal, é importante a gente entender o seguinte, ó, que na nossa reta numérica, o que isso aqui significa, né? Menos significa que eu estou andando para a esquerda, mais um número positivo indica que eu estou andando para a direita. Então, ó, partindo sempre do zero, tá ok? Partindo sempre do zero. Se eu andar uma casa para a esquerda, eu vou parar no menos 1, concorda comigo? Então, ó, vai acontecer isso. Eu vou parar aqui no menos 1. Então, eu fiz isso. Só que eu vou adicionar, eu vou continuar com o quê? Andando com 3 casas para a direita. Então, vamos lá, ó, 3 casas para a direita. 1, 2. Então, vai parar aqui, ó, no 1 positivo, mas eu tenho que andar 3 casas. Então, 2. Então, eu vou parar aqui no 2 positivo. Então, menos 1 mais 3 é igual a 2 positivo. Isso aqui é a explicação geométrica, tá ok? Da mesma forma aqui, ó, menos 2. Então, eu vou sair do zero. Vou andar aqui, pessoal, quantas casas, ó? 1, 2. Então, eu vou parar aqui no menos 2. Só que eu continuo andando com mais para a esquerda ainda, menos 4 casas. Então, ó, menos 2 mais menos 4. Na verdade, essa reta aqui, ela deveria continuar um pouco mais. Eu vou tentar continuar aqui, ó. Então, ó, mais, então, vou andar menos 4 casas ou 4 casas para a esquerda, já que o menos indica isso. Então, ó, olha só o que vai acontecer. Então, ó, 1 vai para o menos 3. 2 vai para o menos 4. 3, né? Vai para o menos 5. Mais 1 vai para o menos 6, pessoal. Então, ó, menos 2 menos 4, eu ando, a partir do zero, duas casas para a esquerda e mais 4 casas para a esquerda parando no 6. Então, menos 2 mais menos 4 é como se eu estivesse devendo 2 e a essa dívida de 2 eu adicionei uma nova dívida de 4. Então, na realidade, eu tenho menos 6, mas a explicação geométrica também achei interessante trazer para vocês, tá ok? Então, olha só, o zero mais menos 1, zero quer dizer o seguinte, que eu não ando nada. Zero, estou no zero, certo? Mais menos 1, pessoal, eu digo o seguinte, ó, que eu estou somando, eu estou andando uma casa para a esquerda. Então, zero menos 1 é no próprio menos 1 aqui, certo? Zero menos 1, eu andei uma casa para a esquerda. Então, ó, na realidade, eu tenho aqui menos 1. Beleza, pessoal? E é interessante também, né? Muita gente enxerga isso aqui, por exemplo, eu poderia já começar do menos 2. Então, eu poderia aqui começar do menos 2 e andar 4 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Seria a mesma informação, teria a mesma informação. Aqui, eu poderia começar do menos 1 e andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3, pararia no 2. Aqui, eu comecei do zero e andaria uma casa para a esquerda, pararia no menos 1. Aqui, eu estou no 1 e andaria nada para a direita. Então, pararia no 1. Ou então, começando do zero, então, eu andaria uma casa para a direita, certo? Uma casa para a direita. E aqui, não ando mais nada, pois eu vou somar nada. Então, eu não somo mais nada. Então, esse resultado aqui é igual a 1. Tá ok, pessoal? Então, eu achei interessante trazer essa explicação aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem o significado de tudo que a gente viu aqui hoje. Para ter uma base, né? Melhor, entender melhor a adição e subtração com números inteiros. Achei importante trazer isso aqui, tá? Tenha calma, tranquilidade. Estude com... Entendendo o assunto, não para aprender métodos e artifícios rápidos para resolver questões. Pois eu acho muito mais importante você entender o assunto. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu tinha que passar para vocês no dia de hoje, nesta aula. E a gente continua com adição, ou melhor, divisão e multiplicação com os números naturais. Com os números inteiros na próxima aula. Tá ok? Então, aproveita e se inscreva. Curta o vídeo para ajudar o nosso projeto. E vejo vocês na próxima aula. Até mais, pessoal. Valeu!